Simplesmente, eu acho que é muita ignorância do humano, cara. Pra ter que fechar a praça, pra ninguém sair pisando nos jardins, igual uns boios, cara. Entendeu? Ou seja, se não tem isso aqui, o povo sai pisando aí, como se fosse um pasto, entendeu? Olha só a situação, olha só, a praça inteira é fechada. Pior que isso aqui pra mim, só em São Paulo que fecharam a praça inteira pra não ocupar de nóia, entendeu? É cabuloso. Olha o ceguinho ali, de vez em quando eu ajudo ele. De vez em quando eu ajudo ele. O ceguinho aí, de vez em quando eu ajudo ele. Agora ele vai pra lá, ó. Geralmente ele vai pro lado de lá. Não sei quem tá indo pros lados, não. Mas é isso aí, a praça da liberdade fechada, o jardim fechado, né? Pra ninguém pisar. Tchau.